2021 acabou de chegar e certamente na virada desse ano novo, você se preparou para esse período de renovação e comemoração. No Brasil, o Réveillon é o segundo evento mais popular do calendário de festividades, perdendo apenas para o Carnaval. Para muitos, o Réveillon é um momento de planejar ou de colocar em prática planos antigos. Mas você já parou para pensar como o ano novo é comemorado em outros países? No vídeo de hoje, vamos te mostrar como é comemorado o ano novo em 5 países. Antes de começar, convido você a se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Eu sou o Roberto Barreto e esse é o canal Realmente Curioso. Estados Unidos Semelhante ao Brasil, é comum os americanos prepararem uma ceia no último dia do ano e, posteriormente, celebrar a virada do ano. O ritual costuma acontecer reunindo a família e amigos com a tradicional contagem regressiva e o brinde de virada. Porém, a diferença se dá na escolha do que servir, pois o prato predominante nos lares americanos é o porco. Segundo a cultura local, o porco representa prosperidade por ser um animal que mexe o focinho sempre para a frente. Por ser um país de imigrantes, cada cultura mantém seus costumes quanto ao preparo dos alimentos. As famílias de origem cubana, por exemplo, têm por hábito assar o porco inteiro. Os norte-americanos também festejam a chegada do novo ano e os casais se beijam à meia-noite. Além disso, na Times Square, em Nova York, as pessoas recebem chuvas de balas e doces do céu para festejarem a chegada do ano novo. Austrália Os brasileiros gostam muito da Austrália, pois há muitas semelhanças com eles, como o clima quente, belas praias e a comemoração do ano novo também é bem parecida. Embora as pessoas se reúnam principalmente nas praias, a história de usar a cor branca não é um costume australiano. Além disso, não é permitido beber em qualquer lugar, o que limita um pouco os brindes. Outro costume que difere é que a queima dos fogos acontece em torno das 21 horas, para que as crianças possam dormir cedo, como de costume. Índia Embora parte da população da Índia comemore o ano novo tradicional, para quem segue a religião hindu, a celebração mais importante se chama Festa das Luzes. É comemorado em três datas diferentes, 1º de março no sul da Índia, 1º de outubro no leste e no centro indiano e 14 de abril na comunidade Tâmil. O réveillon hindu é um momento de purificação e de afastar as forças do mal. Muitas lamparinas, incensos e fogos de artifício são acesos para iluminar a festa. É comum também atirar objetos que representam impurezas e doenças na fogueira. As comemorações são sempre envoltas em muito misticismo e crenças de sua religião, tornando-o ainda mais único. China Na China, o ano novo é comemorado o 2º Calendário Lunar. Este período é um dos mais importantes para a sociedade chinesa, pois eles fazem uma pausa no trabalho para festejar com a família. O ano novo chinês é comemorado com decoração vermelha, dragões desfilando e troca de dinheiro entre os parentes. As luzes também fazem parte da festa para atrair e espalhar boa sorte. Como eles seguem o calendário lunisolar, a comemoração do ano novo acontece entre os dias 20 de janeiro e 20 de fevereiro. Tailândia Pela ótica da religiosidade, é o momento em que os tailandeses se livram da energia negativa acumulada no ano velho e preparam o espírito e a casa para o ano novo. Tanto que Sun Kren significa passagem em uma tradução literal. Em teoria, é bem semelhante ao Réveillon em todos os lugares do mundo, só que acontece em abril. O primeiro dia do Sun Kren é o dia de preparar a casa para o ano novo, e os tailandeses limpam e lavam as casas para eliminar as impurezas e se livrar da energia negativa acumulada ao longo do ano velho. Também é o dia nacional do idoso, e faz parte do ritual os mais novos lavarem as mãos dos idosos com água perfumada com lavanda e flores de lírio. Se você gostou do vídeo, lembre-se de deixar aquele super like e conferir nossos últimos vídeos. Nos sigam também nas redes sociais, Instagram e Facebook. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo!